Agora, ele está atrapalhando o mandato da mulher dele. Vou analisar sobre essa questão também? Esse negócio de consertar as estradas, deixa a deputada estar assumindo agora. Ela se dá muito bem com o governador. Dá barulhada, né? Não, sim, mas se dá bem com o governador. Ela tem habilidade, eu confio na deputada. Olha só. Eu confio, tem habilidade. Não, ele tira o dinheiro da saúde, é para salvar a vida. Tira o dinheiro do hospital, morrem as pessoas ali na saúde. Ela tem que salvar a vida. Quer aparecer? Sim, sim. Eu quero dizer, os ouvintes não se lembram, quando eu fui prefeito, eu visitei o governador Jair Soares, no segundo, terceiro mês, eu disse ao governador, tem diversas obras de responsabilidade do governo do Estado que eu queria saber o que o senhor vai fazer. Aí o governador Jair Soares está ainda vivo. Ele só diz assim, prefeito, faça o que você quiser, só não me peça dinheiro. Já naquela época. Mas o governador tem a escola, uma escola estadual que tem que ampliar, tem a sede da CIE que está caindo, tem isso, tem aquilo. Você tem que fazer? Pode fazer. Aí eu disse, governador, eu posso fazer? Pode fazer, o senhor está liberado. Nós temos um problema da água. Estava limitada a expansão urbana de Farroupilha por falta de água. Olha só. E aquela barragem do Burate foi construída para Bento, inicialmente. Aí quando eu conversei com o governador Jair Soares, eu disse, mas o problema da água, pelo amor de Deus, não tem problema sério em Farroupilha? E ele disse, você tem que resolver esse assunto. O problema é teu. Eu disse, como eu? Não, o presidente do BNH era o Assis Roberto de Sousa, que era ligado ao PMDB, fala com ele lá, consegue o financiamento para a Corsã e diz para ele tocar a obra de Farroupilha. Olha só. Eu fui para o Rio de Janeiro, conversei com ele e ele disse, pode ir embora e anunciar o grande projeto de água para todos em Farroupilha. E aqui anunciei, fizeram o contrato e aquela barragem que era só para Bento, para atender os interesses de Bento, ficou para Farroupilha, foi construído toda a subestação de Nova Sardenha. Sim, até hoje. Foram diversos reservatórios da cidade. Aquilo foi feito o quê? Foi a dedicação, o trabalho. Sim, a busca. E a abertura que o governo do estado deu para o prefeito. Eu acho que o prefeito tem que agir dessa maneira. Por exemplo, não tinha problema de professores também. Agora está problema de professores. Por que o município não contrata os professores? Assina um acordo com o estado, porque os alunos sem aula, são de Farroupilha, não são de Porto Alegre, nem de Caxias. O prefeito tem responsabilidade em ajudar a resolver esse problema. Buscar os caminhos. Faz essa parceria com o governo do estado momentâneo. Não. Vou fazer o seguinte. É melhor não falar mais. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL